Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A mala tu vai deixar dentro do carro Perdeu Quanto você ganhou pra deixar esses caras todos soltos na rua? Vai direto ao ponto Você vai pra Daz A jovem Camila Couto de apenas 16 anos Está há meses nas mãos dos sequestradores Filha do Venâncio Couto Deputado Como que dependesse de mim, vocês juntavam na Daz Vocês três estavam em cana Ouvi falar muito bem do seu trabalho Do oficial E do extraoficial Puta que pariu, hein? Deputado, são 3 milhões de dólares Deixa a menina morre Não tem mais acerto Nem esquema Nunca botou dinheiro na mão de bandido, doutor Eu só tirei As coisas só vão começar a mudar Quando o homicídio parar de matar E antes do sequestro parar de sequestrar Solta a vítima e se entrega Porque a Daz vai te achar Aí é só pra escolher Se tu vem de pé ou deitado Se tu vem de pé ou deitado Se tu vem de pé ou deitado E aí é só só se descober